No tag de volta e galera, Gabigol. Gabigol é o nome do momento, o Grêmio corre atrás de um grande centroavante e o nome de Gabigol sim, está na mira do Tricolor e eu vou falar para vocês quais são as condições do Flamengo para liberar o jogador no meio do ano. E galera, também quero falar para vocês da Bete das Arábias que é o nosso patrocinador oficial e que vai estar dando um iPhone 15. Exatamente isso. Basta tu te cadastrar no link que está aqui no comentário fixado ou então no QR Code que está aqui na tela e tu já vai estar concorrendo a um iPhone 15. E tu pode fazer depósito e saque via Pix de forma muito rápida e jogar à vontade lá na plataforma do Bete das Arábias que está bombando, é uma plataforma nova. Está chegando amanhã e já começa o futebol lá no Bete das Arábias, então vai ter muito jogo para tu fazer tua fézinha e ganhar dinheiro, beleza? Bete das Arábias, a Bete da Fortuna. Galera, vamos lá então falar sobre Gabigol. O Flamengo decidiu que está disposto a liberar Gabigol porque não quer renovar com o jogador. Isso é um fato e foi divulgado pelo Vene Casagrande. O Flamengo não deve renovar com o Gabigol e não fará jogo duro para liberar. Porém, precisa de uma compensação financeira do clube interessado. Essa compensação financeira não foi divulgada, eu não sei qual é o valor. A gente sabe que a multa recisória do Gabigol é absurda. É um valor absurdo. Porém, obviamente, ele não sairá agora, na metade do ano, pela multa recisória. Isso jamais. Porém, acreditamos que o clube interessado teria que estar disposto a pagar um valor por Gabigol. Por quê? O Gabigol tem um contrato com o Flamengo até o final do ano. E para o Gabigol sair do Flamengo, teria que pagar um valor. A multa recisória é muito alta, mas alguma parte, algum valor teria que ser pago. E aí que entra a questão. Quanto que é? Qual é o valor? Será que o Grêmio estaria disposto a pagar? Será que nesse caso entraria Celso Rigo? Será que o Grêmio utilizaria dos seus patrocinadores, dos seus investidores, para tentar trazer Gabigol? Será que com essa calamidade toda que está acontecendo no Rio Grande do Sul, isso pode afetar diretamente a negociação do Grêmio com qualquer jogador que seja? Porque, de fato, se o Gabigol vier somente por um valor absurdo, que o Grêmio tenha que desembolsar muito dinheiro para tirar ele do Flamengo, eu não acredito que o Grêmio fará loucuras. Mas quem sabe com uma compensação financeira vinda de Celso Rigo ou qualquer outro investidor do Grêmio, aí quem sabe isso possa acontecer de verdade. Mas a verdade é, Gabigol, final do ano, sai de graça. Gabigol, metade do ano para sair, o clube terá que desembolsar um valor para tirar ele do Flamengo. O que vocês fariam nessa situação? Arriscariam o Gabigol? Ou deixa para lá se ele quiser vir no final do ano de graça e agora o Grêmio tenta outro? Mas aí eu pergunto, quem será o outro? Quem será o outro jogador? Está difícil? Está difícil. Mas não é impossível do Grêmio conseguir essa façanha de trazer Gabigol. Quem já trouxe Soares não pode temer Gabigol. Quem é Gabigol perto de Luizito? Então, se o Grêmio já conseguiu trazer Luizito, Gabigol não seria nada, nada impossível. O maior problema é o clube que o tem. O clube que tem os direitos desse jogador. Flamengo não é um clube tão fácil de negócio. Beleza? Luizadá, vai no Bestas Arábias, te cadastra para vocês concorrerem ao iPhone e pode ir lá depositar o valor que tu quiser. E tu pode sacar também no momento que tu quiser, só jogar lá e fazer a tua graninha. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu? Falou e fui! Fui!